A estreia de Conor McGregor em Hollywood foi oficialmente lançada e dividiu a opinião entre público e crítica. Como a união desses dois temas, o MMA e o cinema, não é algo tão comum assim, essa edição do Documento Queixo vai olhar para esse filme e também ver se tem algum futuro para o notório dentro da sétima arte. Claro, como a pegada desse quadro é também falar de história, a gente vai olhar para trás e ver quais outros lutadores, quais outros nomes ligados a artes marciais mistas já estiveram também envolvidos com os filmes nas telonas. Vamos começar com um pouco de contexto. Esse filme, Roadhouse, ou Matador de Aluguel no Brasil, é a refilmagem de um filme cult de ação do fim dos anos 80. E aqui eu escolhi a palavra a dedo, porque cult é mesmo a melhor definição para o filme de Howdy Harrington, que além disso não fez nenhum outro filme digno de nota na sua carreira e estrelado por Patrick Swayze, é um filme B e que abraça o absurdo a que se propõe, e que muito possivelmente por isso mesmo, acabou se tornando cultuado pelo público. Para resumir o papo, o crítico de cinema Roger Ebert, um dos maiores expoentes da crítica cinematográfica, escreveu em 1989, logo após assistir ao filme que ele, abre aspas, existia no limiar entre o filme tão ruim que é bom e apenas ruim mesmo. Isso ajuda a entender algumas escolhas do diretor Doug Liman nesse remake, um filme que tem um ritmo frenético e nem uma linha a mais de contexto do que é necessário para avançar a sua rasa história. Por exemplo, um único arco mais relevante é entender a origem da personalidade de Dalton, um sujeito conhecido, com um episódio traumático e marcante na sua vida, mas que o público desconhece, mas que ao mesmo tempo é capaz de violência extrema e um respeito, receio que chega até a ser caricato. Depois que esses nós são desatados, não há absolutamente mais nada ali. O próprio Knox, personagem do McGregor, é apresentado e estabelecido como maníaco sem muita história e assim segue, apenas dobrando a dose de psicopatia a cada aparição, sem adicionar nada ao seu passado ou motivações. O espectador que for assistir preocupado com isso ou fizer um estudo de viabilidade do negócio do bar Roadhouse, um estabelecimento que nunca está cheio, mas paga 20 mil dólares por mês a um dos seguranças, fora os milhares e milhares em custos com reparos da quebradeira e bandas diferentes todos os dias, vai se frustrar muito rápido. E das duas, uma, ou o McGregor foi instruído claramente com relação a essa condição, ou a sua inexperiência como ator acabou jogando a favor aqui. A impressão que dá aqui é que o bom diretor Lehman fez apenas uma observação ao McGregor. Interprete uma versão de si próprio, mas com uma dicção 25% mais clara. O estilo caótico e extravagante de McGregor encaixa como uma luva, e pro público que não conhece tão bem assim o irlandês, pode até ter passado com um baita trabalho de preparação e atuação do ex-duplo-campeão do UFC. McGregor, aliás, deve bastante à equipe de Roadhouse. Salvo talvez o fato do filme ter ido direto pro streaming e não ter tido uma temporada nos cinemas, todo o resto parece ter sido feito sob medida pra estreia do irlandês. Desde a inclusão do UFC como uma parte importante da construção da história, com direito a cenas gravadas durante um do PPV do Ultimate, até a importância do personagem do Knox, que aparece pela primeira vez já na metade da película, mas toma o lugar de antagonista principal e assim permanece até o clímax do filme, com bastante tempo de tela e algumas frases de efeito no seu repertório. Antes de mirar pro futuro e tentar especular o que pode ser de McGregor daqui pra frente, vamos olhar pra trás primeiro e tentar falar de outras instâncias em que atletas de MMA estiveram envolvidos com o cinema, fizeram participações em Hollywood. Eu já vou deixar algo bem claro aqui, outras não são todas, vai faltar gente, mas não tem problema, você pode falar nos comentários também quem que eu esqueci. Um fato bem curioso aí é que a história do MMA e de Hollywood, principalmente os filmes de ação, meio que se confundem. O Rorion Gracie atuou como consultor e coreógrafo, tendo em seu currículo, inclusive, os filmes da série Máquina Mortífera. O Rorion foi um dos idealizadores do UFC no início da década de 90, juntamente com Arch Davey e John Milius. E quem é John Milius? Ele é um dos roteiristas de Apocalipse Now e diretor e cor-roteirista de Conan, o Bárbaro, aquele mesmo dos anos 80 com Arnold Schwarzenegger. Aliás, nem todo mundo sabe, mas uma das contribuições mais importantes da história do UFC veio justamente de John Milius, já que acreditada a ele, que foi diretor criativo da primeira edição do Ultimate Fighting Championship, a ideia de que as lutas acontecessem em um ambiente novo e exclusivo, uma jaula em formato de octógono. O Jason Cusson, o construtor do primeiro octógono, literalmente a marca registrada do UFC até hoje em dia, diz ainda que se inspirou no filme The Octagon, de 1980 com o Chuck Norris, que no Brasil saiu com o nome de A Fortaleza Secreta para chegar no design final. Mas falando da galera que fez o caminho contrário, dos cages para as telas, em 2009, bem na época que o UFC explodia em popularidade nos Estados Unidos, saiu o filme Never Surrender, ou Jogo Mortal. O filme é basicamente um combinado de grandes nomes do MMA na época, como George St. Pierre, Anderson Silva, Heath Hearing, BJ Penn e Quinton Rampage Jackson, no seu elenco principal, ao lado do Hector Echevarria, que também dirigiu do longa. Com a nota média de 2.6 estrelas, entre 10 possíveis no IMDB, o filme tem avaliações do tipo, abre aspas, meu Jesus amado, o diretor deveria ser enforcado, ou, não acredito que eu assisti esse filme todo. E ainda, esse filme é basicamente uma versão pornô de MMA. A única avaliação de 10 estrelas diz, abre aspas, esse é o melhor pior filme que eu já assisti, deixou até The Room para trás. Esse filme tem uma versão feminina, entre aspas, não que a história seja semelhante, mas a ideia de juntar vários nomes do MMA, e as avaliações tão tenebrosas quanto as anteriores, se repetiram. Trata-se no caso de Fight Valley, lançado em 2016, que contou no elenco com Misha Tate, Holly Holm, Chris Seaborg e até Caitlin Shukagian. A reação de um espectador a esse filme foi, eu não acredito que esse filme custou 27 milhões de dólares. Já outro comentou, uma surra de uma lutadora durante uma hora e meia teria sido melhor do que assistir esse filme. Quem também tem uma trajetória em filmes com recepção semelhante e orçamento ainda mais enxuto é o Tito Ortiz. Em 2008, ele participou do filme As Strippers Zumbi, junto com a sua então esposa, Jenna Jameson, e Robert England, que talvez você conheça como o intérprete original do Fred Kruger. Mais recentemente, ele estrelou ao lado de Chris Seaborg o filme Operation Black Ops, que recebeu avaliações ainda mais negativas do que o já citado jogo mortal. Pelo menos, o Tito fez uma ponta em contra o tempo, aquele mesmo do início dos anos 2000, que tem o Jet Li e o DMX. Falando em participações, o ex-campeão peso médio e atual comentarista do Ultimate Michael Bisping está nos créditos de XXX, o retorno de Xander Cage. O Francis Inganu também fez uma pequena participação em Velozes e Furiosos 9, e tão rápido quanto ele aparece, ele já explode na tela. Já que eu falei de Velozes e Furiosos, quem participou da série antes e com o papel mesmo foi a Ronda Rousey. Ela participou do sétimo filme da saga, o mais rentável da série e um dos mais rentáveis da história do cinema, arrecadando mais de um bilhão e meio de dólares em bilheteria. Ronda também fez parte do elenco de Os Mercenários 3, a série que reúne ícones da ação. Inclusive, tem no seu elenco fixo também o Randy Couture, ex-duplo campeão do UFC, que interpretou o Tall Road nos quatro filmes encabeçados por Sylvester Stallone. Outro que participou de uma série de muito sucesso, o que nesse caso talvez seja até diminuir o feito, foi George St. Pierre. O canadense integrou o Marvel Cinematic Universe, ou MCU, como o vilão Batroc em Capitão América e o Soldado Invernal. Ainda no universo Marvel, Disney teve a Dina Carano, ex-campeã do Strike Force. Minha quase xará vinha com uma carreira ascendente, tendo aparições em Velozes e Furiosos 6, Deadpool e também a série The Mandalorian do universo de Star Wars, até que ela entrou na lista negra de Hollywood, tá processando a Disney e agora tá num limbo sem conseguir trabalhos. Por fim, duas citações rápidas, mais marcantes e que podem passar despercebidas pra muita gente. A primeira é da Valentina Tchevchenko, ex-campeã do UFC, que contracenou com ninguém mais, ninguém menos, do que a ganhadora do Oscar, Halle Berry, em Bruised, de 2020. Outra participação que chamou muito a atenção é a de Keith Jardim, lembra dele? Ex-UFC, chegou até a disputar o cinturão do Strike Force contra o Luke Rockhold. Ele tem um papel no filme vício inerente, um neo-noir, meio mistério de, acredite se quiser, Paul Thomas Anderson. Mas e o McGregor? Roadhouse tem uma cena pós-crédito que envolve justamente o personagem do irlandês e sugere que ele pode voltar para uma sequência, o que já é um indicativo de que ele deve ter um novo trabalho caso o próximo filme ganhe luz verde da MGM. Existem outras alternativas e papéis que podem ser bem estereotipados, o que a gente chama de typecasting. E aí o Conan não vai precisar muito de desenvolvimento. Mas embora eu acredite que ele tenha mostrado capacidade e pode ter espaço nas telonas, o futuro do notório no cinema parece muito mais ligado à sua disposição de dedicar-se ao ofício, tanto pessoalmente quanto durante os projetos, fazer o papel de coadjuvante e ser também um cara de grupo. Isso porque, ao contrário do MMA, em que McGregor é com sobras a maior estrela do esporte, o tanque de Hollywood é bem maior e mais profundo e lá o irlandês é um peixe bem menor. E essa é a história do primeiro filme de Conor McGregor e também um pouco da história dos lutadores de MMA em Hollywood. Lembrando sempre que eu não falei aqui de filmes que têm MMA como tema. Alguns desses até tem, mas a gente tem filmes que nem envolvem lutadores e cuja temática é MMA. Dá um episódio inteiro se for falar sobre isso, tanto em Hollywood quanto em outras indústrias de cinema também. Deixa aqui nos comentários, às vezes, esse é um assunto que você quer ver em edições futuras do Documento Queixo. Falando aqui sempre do Documento Queixo, eu peço que se você gostou, dê o like. Não deixe de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você não gosta também. Não importa se é seu amigo ou seu inimigo, todo o view e todo o like nesse vídeo vai ajudar bastante. Falando em Documento Queixo, eu vou deixar aqui no canto pra você uma playlist com todas as edições do quadro pra você maratonar, beleza? Valeu, um abraço e até mais! Tchau!